Eu fui ao Centro Integrado de Cultura conversar com os curadores adjuntos da Bienal Brasileira de Design sobre a exposição Design para Todos. A meu pedido, eles selecionaram produtos que apresentam boas soluções em design. Eu selecionei esse outro objeto aqui, que é um carrinho, e ele serve para o pessoal tanto transportar livros quanto fazer toda a parte de organização dos livros dentro de bibliotecas, bibliotecas públicas, nas universidades, em corporações. Então, é um objeto extremamente funcional, que vai ajudar muito a vida das pessoas que têm esse trabalho de colocar organizadamente os livros nas estantes. É um produto bem resolvido, simples, mas uma solução extremamente funcional. Na exposição Design Especial, eu escolhi esses produtos aqui, que é uma quantidade de produtos significativa, mas são produtos de uma construção extremamente simples e que pode ajudar muito as crianças e pessoas que têm um tipo de deficiência física ou deficiência até mesmo cerebral. Ações desse tipo, no desenvolvimento de artefatos para atender esse tipo de deficiência, é extremamente importante e que tem um custo extremamente baixo. A mostra exibe diversos produtos, em especial os de fabricação industrial, nos campos de design gráfico, embalagens, ambientes e serviços. Tem também projetos de todas as regiões do país. A ideia é misturar para que as pessoas percebam a presença do design no dia a dia, tanto em uma cadeira, como em um sapato, carro ou num conjunto de potes de plástico. A exposição Design Tecnológico pretende captar o momento novo que essa tecnologia vive hoje, a rápida materialização dos projetos. Segundo o curador Jorge Lopes, que é professor da PUC-Rio, os projetos são desenvolvidos, de modo geral, por jovens, a partir de uma cultura de garagem surgida nos Estados Unidos. Essa cultura permite construir coisas e imprimi-las digitalmente. Entre os destaques, acessórios impressos em 3D por jovens designers de Curitiba, exemplares italianos, anéis para vitrine das lojas de Antônio Bernardo, love project do arquiteto brasileiro Goto Requena e modelos utilizados no curta de animação almofada de penas. Era uma carta cheia de juras de amor e de promessas de encontro e demonstração de saudade e de carinho. Gosto muito das minhas filhas, faço tudo por elas, né? Fica a sugestão para fazer a visita nas duas exposições que estão no Centro Integrado de Cultura até o dia 12 de julho. Legenda Adriana Zanotto